Definida a divisão das vagas nas comissões permanentes da Assembleia, deputados cobram atenção do governo do Estado na manutenção das rodovias estaduais e vice-presidentes falam sobre como será a atuação da mesa diretora do Parlamento em 2021. O Redação TVA desta quarta-feira, 3 de fevereiro, já está no ar. Boa noite. A Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira a primeira sessão ordinária do ano. O próximo passo é a instalação das comissões permanentes da Casa para dar início à tramitação dos projetos. No início da primeira sessão ordinária do ano, o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Kennedy Nunes, lê um comunicado para informar o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar na composição das comissões permanentes da Casa. Conforme o regimento interno do Parlamento catarinense, o cálculo leva em consideração a quantidade de integrantes de cada bloco ou partido. Nas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Ética e Decoro Parlamentar, que contam com nove membros cada uma, ficam com duas vagas cada, o bloco composto por MDB e Partido Novo, o bloco que reúne o PSL e PL, e o bloco social democrático, que reúne o PSD e o PSC. Ficam com uma vaga cada, o bloco social democrático republicano, composto pelo PDT, PSDB e republicanos, e o bloco que reúne o Progressistas e o PSB. A bancada do Partido dos Trabalhadores também fica com uma vaga. As outras 17 comissões, como as de Saúde, Agricultura e Transportes, por exemplo, são compostas por sete membros. Nesses colegiados, o bloco formado por MDB e Partido Novo terá duas vagas. Os demais blocos e bancadas terão uma vaga cada. A partir da leitura do comunicado do número de vagas, fica aberto o prazo de até cinco sessões, para que cada líder de bloco ou bancada faça a indicação dos nomes dos deputados, que deverão integrar cada uma das 21 comissões. Em plenário, vários parlamentares reclamaram da falta de atenção do governo do Estado às rodovias estaduais. A possibilidade levantada pelo Poder Executivo de assumir a duplicação da BR-470 preocupa os deputados, que querem prioridade para as obras nas estradas de responsabilidade da administração estadual. O deputado Ricardo Alba se pronunciou durante a sessão para informar que conversou com o governador do Estado sobre a retomada das obras da SC-108, no trecho que passa por Blumenau. O prolongamento da Via Expressa está parado há dois anos por questões jurídicas e burocráticas. Conversei ontem também com o secretário de Infraestrutura, Thiago Vieira, e ele nos deu uma projeção de que em março ou abril a obra será reiniciada. E isso é muito importante, muito importante para o desenvolvimento da nossa região, do Vale do Itajaí, para a mobilidade, para a segurança, para a economia e para o desenvolvimento urbano da nossa região. O deputado Ismael dos Santos demonstrou preocupação com a intenção do governo do Estado de ajudar o governo federal na duplicação da BR-470, sendo que várias rodovias estaduais precisam de melhorias. Acho positiva a ideia do governador em investir na BR-470, desde que, em paralelo, tenha condições de manter as rodovias de Santa Catarina. O deputado Ismael dos Santos conhece a SC-477, que vai de Blumenau a Canoinhas, passando por uma joia via, está intrafegável. Então, como é que nós vamos retirar dinheiro de Santa Catarina? A 470 é importante? É assim. Agora, Santa Catarina envia uma média, nos últimos anos, de 50 bilhões de impostos para Brasília, retorna 8 bilhões. Então, nós não podemos vestir um santo e despir outro. O catarinense cansou de ver a 470 como um empecilho ao desenvolvimento econômico, social e como uma rodovia da morte. Então, me coloco ao lado do governador nesse sentido, de que acho louvável a ajuda oferecida ao governo federal, mas concordo com a vossa excelência, deputado. Desde que tenha-se recursos para fazer a manutenção, para fazer ampliações e melhorias nas SCs, como no caso da SC-108, onde nós aguardamos a conclusão dessa obra, desse prolongamento há muitos e muitos anos. O deputado Valdir Cobalchini também espera prioridade para as rodovias, que estão sob a responsabilidade do Estado. Citou vários exemplos de estradas em situação precária no Planalto Norte e Meio Oeste e criticou a intenção do governo de destinar recursos para a BR-470. Eu entendo justo que nós tenhamos a 470 concluída, mas com recursos do governo federal, com recursos da União, nós temos que primeiro fazer o dever de casa, deixando as nossas rodovias em condições de segurança, de traficabilidade, para fazer com que a nossa logística possa ser impulsionada, já que somos um Estado rico, um Estado que produz e tem que ter um mínimo de atenção à nossa infraestrutura rodoviária. Outros parlamentares também pediram prioridade para as rodovias estaduais. O deputado Volney Weber quer atenção às estradas de chão batido. Aqui eu posso citar alguns exemplos. A rodovia 108, no Vale do Araranguá, a rodovia que liga Pescaria Brava, o município de Pescaria Brava, ao município de Maruí, rodovia que liga em Maruí ao município de São Martinho, rodovia que liga São Martinho ao município de São Bonifácio, o município de Anitapos, a Santa Rosa de Lima, que esses realmente se encontram de maneira realmente intransitável, em situação complicadíssima, e que o governo priorize investimento nessas antes de oportunizar obras novas, vultuosas, aonde já tem o crescimento, aonde já receberam as melhorias, aonde já receberam investimento. O deputado Silvio Drevec quer a recuperação de trechos rodoviários do Planalto Norte, em especial da SC 477, entre Canoinhas e Papanduva. E ela está em estado precário há muito tempo, agravado pela situação da BR-280, que está interditada. Mesmo assim, já houve a iniciativa, por parte da Secretaria de Infraestrutura, para colocar uma equipe fazendo a recuperação diária, ou seja, uma operação tapa-buraco. Já o deputado Maurício Scudilac informou que recebeu um ofício do Ministério da Infraestrutura, garantindo apenas para março o início das obras na BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira. O parlamentar quer mais agilidade do governo brasileiro nas obras em rodovias federais que cortam Santa Catarina. Tem que ser mais ágil na questão da BR-470 para concluir, e tem que fazer essa BR-163, São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira e São Miguel do Oeste e Tapiranga, mas nós estamos cobrando só a primeira parte, que é Sargento Lima a pior rodovia federal de Santa Catarina. O plenário deliberou ainda o projeto de resolução nº 2 de 2021, que susta e revoga a segunda decisão em primeira instância da Justiça Federal, que determinou a prisão preventiva domiciliar do deputado Júlio Garcia. Um despacho da juíza federal Janaína Cassol Machado intimou o Parlamento Estadual a se posicionar sobre a questão. A votação se deu com base nos artigos 42 da Constituição Estadual e 53 da Constituição Federal, que estabelecem as prerrogativas e garantias parlamentares. Com 27 votos a favor, 5 contrários e 2 abstenções, o Parlamento aprovou a resolução para assustar e revogar a prisão. E como já noticiamos, a Assembleia elegeu nesta semana a mesa diretora, que como o nome já diz, é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Nossa equipe conversou com o primeiro e o segundo vice-presidentes e eles nos falaram como deverá ser a atuação do colegiado em 2021. Com a formação da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, os cargos de vice-presidentes foram ocupados por estreantes nas funções, mas parlamentares experientes. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, cabe aos eleitos participar das reuniões da mesa diretora, com direito a votos, substituir o presidente em caso de ausência ou impedimento. No mandato atual, a primeira vice-presidência será ocupada pelo deputado Nilson Berlanda, do PL. Natural de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, Berlanda tem 59 anos. É empresário do ramo varejista. O deputado já foi secretário de desenvolvimento regional em Curitibanos e já ocupou cadeira na Assembleia Legislativa em mandatos anteriores. O deputado afirma que a gestão será participativa e que as decisões da mesa serão em conjunto para alcançar efeitos benéficos à sociedade catarinense. Primeiro mandato efetivo aqui, consegui a primeira vice-presidência. E tenho um compromisso junto com o nosso presidente, Mauro de Nadal, e junto com os demais membros da mesa, estarmos fazendo um trabalho de excelência durante o ano. Junto com os colegas, tendo harmonia entre os deputados. Eu quero trazer todo o meu conhecimento como empresário, que estou na iniciativa privada, aqui para dentro da Assembleia. Já o jornalista Kennedy Nunes, nascido em Joinville e com 51 anos, está na política desde o final da década de 1990, quando assumiu o primeiro mandato como vereador na maior cidade do estado. Já foi candidato a prefeito em Joinville, mas decidiu concorrer a uma vaga no parlamento catarinense. Esse é o quarto mandato de deputado estadual de Kennedy Nunes na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ao assumir o cargo de segundo vice-presidente, Nunes ressaltou que, neste ano, os deputados devem se empenhar na reforma da Previdência, que o governo de Santa Catarina se comprometeu a enviar para o parlamento. Dos projetos, eu acho que é um projeto polêmico que vem para cá, que a gente tem que conversar, é a reforma da Previdência, que o governo do estado promete mandar para cá. Eu espero que o governo encaminhe uma proposta séria, diferente do que ele fez no ano passado, que mandou uma proposta que, depois de nós conversarmos com todas as entidades, as categorias, fazermos dentro de uma posição ouvindo, e esse é o nosso papel mesmo, o governo simplesmente retira e não coloca em votação. Amanhã você confere a reportagem com as informações sobre os demais membros da mesa diretora. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site ou redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho